E aí, galera, beleza? Bear, Prophet, esse aleatório aqui, esse aleatório aqui, Teuzinho, Reborn. A gente trouxe o Teuzinho de volta, né? É um jogo, né? Você morre e você volta. E o japonês idiota, mano, que a gente colocou no grupo de novo. Vambora fazer essa missão de destruir um ninho. É uma missão maneira pra gente fazer e ganhar reputação com as facções. Aê! Vambora! Esses ninhos ficam aparecendo, galera. Toda vez que a néboa avança e toda vez que a gente destrói, a gente ganha reputação com as facções. Cara, tá todo mundo com corrupção, galera. Na missão passada que a gente matou o Acheron, que é aquele chefe, um personagem ficou com corrupção. Só que eu fui fazendo algumas missões... Cara, eu não consigo curar isso aqui. Provavelmente depois que a gente... É... Provavelmente depois que a gente fizer a autópsia do corpo do chefão, a gente descobre algo sobre essa infecção. Que puta merda, galera. Olha o tanto que ficou. Vamos lá. Pronto para se engajar. Ih, firmeada. Merda, atirei num ovo que não precisava atirar. Aqui vem o Fênix. Lembrando que essas missões de invadir Colméia, a gente tem que achar o... Como é que é o nome? O bicho que fica soltando as coisas. Então vamos procurar pra cá. Cadê? Hum, tá com cara de que é pra cá, mano. Só que não tá dando visão. Pronto. Tá escuro, mano. Aqui vem o Fênix. Ah, é pra cá mesmo. Eu tenho isso. Não tem a calça. Atenção de um tiro. Mais um tiro. Espera. Vamos dar três tiros, velho. Dá mais. Toma. Tem que se concentrar. O inimigo ainda está ativo. O inimigo está ativo. O objetivo foi detectado. Estou preparada. Vamos vir para cá. A ferra não acerta o bicho ali, né? A ferra não acerta. Cara, não tem visão, mano. O personagem só não vai acertar. Putz, eu não quero apanhar, cara. O bicho está meio que impossível de enxergar daqui. Eu acho que eu vou ter que vir para cá e eu vou ter que destruir ele o mais rápido possível. Na real, eu vou ter que matar aquele bicho ali. Senão ele dá um tiro de granada na gente. Ele tem um braço de granada. Filho da mãe, cara. Será que eu vou dar dano nele? Tirar na cabeça dele. Se eu deixasse ele vivo, ele ia matar a gente no próximo turno. Vai lá, teuzinho. Pô, a granada pega aqui. Vai. Não vai dar muito dano, mas vai lá. Ah, mano. Bateu no teto. Ah, cara. Beleza, não tem nenhum ovo para rachar aqui. A gente deu sorte. Ele chocou os do outro lado. Beleza. Cara, a granada bateu no teto aqui. Que sacanagem isso, cara. A gente não vai conseguir usar granadeiro nesse ninho aqui. Se tentar usar granadeiro no ninho, não vai funcionar. Beleza, a gente está acertado. Nossa, vou apanhar. Eu vou apanhar feio, mano. Eu peguei. Ah, cuspiu veneno no Sniper. Do Prophet. Feio! Faz escudo, otário. Faz escudo. O que estamos fazendo? Isso melhor funcionar. Estou saindo? Venha pegar alguns. Estou indo. Olhos secados. Ah, pegue isso. Eu tenho isso. O japonês. Tá, é o seguinte. Será que daqui vai, japonês? Boa. Boa, japonês idiota. Agora vou mirar nesse aqui. Caramba, mano. Ele não é tão idiota assim. Será que eu acerto uma granada nesse bicho? Vamos ver se não vai bater no teto de novo. Aê! Machucamos as pernas do bicho. Lembramos as canelas dele. Teuzinho reborn conseguiu acertar. Ah, não tem o que fazer aqui. Personagens já atacaram. Será, mano? Parece que eu não acerto esse bicho daqui. Tio confirmado. Escudo pra cá, pra não tomar tiro. Esse escudo é maravilhoso, galera. Vamos lá, bicho. Nossa, vem um brucutu. Ah, tem escudo também, ó. Desgraçado. Vai atirar em mim. Quer ver? Esse escudo é muito forte, cara. Pra cá tem bicho também, mas eu não sei se pra cá tem objetivo. Isso é um problema dessa missão aqui. Sei que tem bicho pra cá, mas eu não sei se tem objetivo pra cá. Vou andar direto pra cá, então. Cara, é o seguinte, mano. A gente não tem como acertar esse bicho com escudo. O inimigo, quando ele tem o escudo levantado, ele é muito difícil de acertar. É burrice tentar acertar um inimigo que tem escudo, você não acerta ele. É burrice tentar acertar um inimigo que tem escudo. Você não acerta ele. Deixa eu... Pô, fica parado aqui mesmo, foda-se. Cara, Teuzinho Reborn. Será que vai ter bicho pra cá? Rolando. Enxerga nada pra cá. Eu vou entrar. Nada pra cá. Beleza. Por enquanto, nada, galera. Sniper. Sniper. Vem pra cá, Sniper. Profit. Talvez eu acerte a pinça. Vamos lá. Errei. Feio. Acertado. Nossa. Não sei que eu posso acertar a pinça, mano. Tá, vamos lá. Dar o overwatch aqui. Quem tem a cara vai tomar tiro. Já aviso logo. Tira o escudo. Vai morrer. Caramba, mano. Que roubada. É a shotgun, galera. Na moral. Vou dar o overwatch também, mano. Andou, morreu. Eu não quero que você me ataque, então vou destruir sua pinça. Enfimando um golpe. Beleza. Vou tentar atirar de novo, porque você tá com o escudo. Overwatch. Vamos ver quem vai matar ele primeiro. Ah, botou o escudo de novo. Filho da mãe, cara. Bota o escudo duas vezes pra não morrer. Eu vou pegar algumas. Tá, toma. Agora eu vou arregaçar sua pinça. Eu vou pegar alguma coisa. Eu vou pegar alguma coisa. Eu vou pegar alguma coisa. Eu tô cismado com esse canto aqui, galera. Ah, tem o ovo daquele canto ali. Ah, o ovo tá pra cá. Ah, então deve ter coisa pra cá, mano. É só seguir os ovos. Quando a gente segue... Hã... Falei merda, né? Na double. Ah, então deve ter coisa pra cá, mano. Falei merda. É só seguir os ovos. Falei merda de novo. Vamos vim pra cá. Procedem. Não, nada pra cá, não. Provavelmente não tem nada pra esse lado aqui. Vamos andar mais um pouco. Aquele medo de morrer, mano. Mas o teuzinho tem armadura. Ele aguenta. Ok, mano. É, se você colocou o escudo, vai tomar tiro. Ah! Target hit. A perna com a desabilitada. Pronto para engajar. Ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele vai morrer pro sangramento. Vai morrer pro vírus e pro sangramento. As duas coisas. Ahn... Parece que não tem, mano. Parece que não tem, mano. Parece que não tem aquele cogumelo grandão aqui. O negócio da névoa. Choca os ovos. Moving in. Beleza, esse bicho vai morrer pro sangramento, mano. Queria o que fazer ali. Morreu. Agora o negócio é a gente achar o objetivo. Morreu. Agora o negócio é a gente achar o objetivo. Ah, achei. Tá desse lado aqui. Beleza. Tá do lado do objetivo mesmo. Vamos pra cá, que a gente... Pra cá a gente tem visão. Pra ali pra gente... Pra ali pra frente a gente não tem. Atira, Jacob. Atira, Jacob. Próximo turno ele morre e a missão acaba. Próximo turno você tá morto. É uma pena que o... Teuzinho não consiga acertar um tiro daqui. Não tem ponto. Mas... Essa corrupção nos personagens... Esse negócio roxo tá deixando os personagens meio cegos, mano. Eles... Tão andando... Tão tendo uma percepção menor. Tá demorando pra enxergar os inimigos. Acho que vai acabar a missão. O shotgun vai dar hit kill no bicho. Quer ver? Blau. Boa. GG, galera. A gente só vai conseguir... A gente só vai conseguir limpar a corrupção uma vez que a gente faz a autópsia do Acheron, que é o bicho. E a gente matou no vídeo passado. Aê, mano. Cara, é um problema a gente ter feito essa missão e não ter ganho nada em retorno, galera. A gente fez uma missão e não ganhou nada. E a gente consegue recuperar? Consegue. Ah, a gente ganhou sim, ó. A gente ganhou sim. Foi engano meu. A gente ganhou recompensa sim. Será que tem como trocar com esse povo daqui? Ah, terminou a autópsia do Acheron. Beleza. Ah lá. Corruption Treatment. Tem tratamento pra corrupção, galera. Como é que faz? Nossa, os soldados estão todos com a corrupção nível alto. Ah, dá pra curar, mano. Vou curar ele. Eu curei todo mundo? Não, não curei todo mundo, não. Ah, eu tenho, pô. Vou curar geral. Olha. Vou curar a Sá. Não, pera. Eu tenho poucos, mano. Eu vou curar o Teuzinho. Coitado. Eu vou curar só as estrelas do grupo. O japonês idiota vai ficar sem cura. Vai ficar sem cura. Negacionista, filha da puta. Cadê? Cadê, mano? Cadê os personagens, mano? A fé tem que curar. O Prophet tá curado. Tá geral curado, velho. Tá, eu vou curar a Sá porque ela é importante pro grupo. Aê, beleza. GG, galera. Curamos os personagens aqui, ó. Ai, legal, mano. Eu vou aumentar o tanto que o Teuzinho tem de vida. Pra ele sobreviver às porradas no meio do jogo. Vamos lá colocar ponto. A Sá. Deixa eu ver. Heavy Training? Não, não quero isso, não. Não quero experiência com Heavy Weapon nessa personagem, não. Vamos ver aqui. Acho que dá pra gente ir mais uma missão, galera. Vamos ver aqui. Vamos adicionar mais Speed pra ela andar mais. Nossa, tem muito ponto aqui, mano. Tem muito ponto pra gastar. Teuzinho não tem muito ponto, não. Só tem oito. Japonês idiota? Acho que eu vou curar, mano. Sobrou, vamos curar o japonês idiota, vai. Pronto. Vamos adicionar força no Will Power. Will Power é mais importante. É mais importante ter Will Power do que força ali. Não vai carregar peso. A Irina... Acho que eu não vou usar a Irina agora. Deixa ela aqui. Esses personagens aqui não estão no grupo. Eu quero saber só dos personagens que estão no grupo. Tá, é o seguinte. O que a gente bota pra pesquisar agora, mano? A gente agora tem que fazer o seguinte. A história manda a gente fazer esse negócio de Containment pra capturar bicho. É isso que a gente tem que fazer, mano. Mas vamos fazer uma parada rapidinho, galera. Vamos fazer uma missão da história aqui. Prisoners of Ice, Frozen. Tem uma missão lá em cima, mano. Tem uma Lerigol lá em cima. Vamos investigar esse lugar aqui primeiro? Só pra gente passar um pouquinho do tempo. Opa! No que parecia ser antes uma fábrica têxtil, nossos agentes descobriram centenas de corpos mumificados cobertos num muco bem fino. Não está certo do que esse muco vem de uma fonte externa ou se ele é de uma fonte externa ou de um processo de mumificação. Representantes dos discípulos de Anu querem os corpos deles como Marte. Para ser retornados para eles. Ah, eu vou retornar pra eles, vai. Ganhei 300 de comida. Beleza. E ganhei atitude com eles. Ok. Beleza. Não foi tão ruim assim. Tá, eu vou fazer essa missão lá em cima, galera. Essa missão Frozen. Eu não tô nem aí. Vambora. Olha o tempo que vai levar pra chegar, mano. Ah, porra! In 2022, a group of researchers investigating an anthrax outbreak caused by melting permafrost in northern Siberia went missing. The Phoenix Project tried to find out what happened to them but our resources were stretched too thin and our allies in the Russian government were losing influence so we let it go. All these years later, looking at these samples, I wonder, is this where it started? Is this the first outbreak? If we had done more, could we have stopped it? The genetic material that I have recovered might hold the answers, but I'm not sure I want to know. Caramba! Beleza! Frozen, exploration site. A gente descobriu uma fábrica antiga na Sibéria. Vambora, vamos investigar. Ah, os cientistas que trabalharam aqui já morreram há muito tempo. Os corpos mutados dele viram... Um estranho de... O quê? Beleza. Os corpos dele estão num... de um jeito diferente, zoado. Cara! Merda! Não fica nada aqui em cima, galera. A gente só verificou, basicamente. Vamos vir pra cá, então, pra esse Raven aqui. Eu quero trocar... Ah, dá pra trocar tech por... Vamos trocar tech por... o recurso. 22 por 99 é muito, mano. GG. 2 por 9 é muito. Ah, é o seguinte. Eu não tinha nada aqui em cima, né? É... A gente pode vir aqui pra... pra missão do... do jatinho agora. Parece que é essa daqui, Pandora Fly. Não, não vamos pegar a tempo. Prisoner of Ice. Nossa, essa missão é lá do outro lado do planeta, galera. Puta merda. Não vou chegar lá nunca. Essa daqui é onde? Nossa, essa daqui é do outro lado também, mano. Puta merda, galera. Tá, seguinte. Vamos dar uma checada. A gente pode fazer uma base aqui. Mas não vale a pena porque é muito longe. Na real, vale até a pena, mas eu não tenho recurso. Nossos agentes descobriram um complexo industrial abandonado. Vamos buscar na área. Caramba! Caramba! 60 de tech e 500 de material, mano. Caramba! Vamos manufaturar as coisas aqui. Vamos ver aqui. A gente pode fazer veículo. A gente pode iniciar uma base aqui, galera. A gente pode até iniciar uma base aqui, mano. Aqui, ela tem veículo, ela tem living quarters, ela tem store, que é um lugar pra guardar coisa. O que vocês acham? Eu tô perguntando como se vocês fossem responder, que merda. Cara, ela tá muito longe essa base aqui. Não vou startar por nenhuma, não. Vou guardar. Na real, eu vou startar sim. Opa, descobriu uma parada aqui. The Gift, que é a nossa nave, encontrou um grupo de peregrinos anu indo pro caminho do Ziggurat. Ah! Eu não vou acompanhar eles, não. Vou deixar eles irem. Putz, eles estão... Eles podem morrer, eles estão... Vou acompanhar eles, vai. Ah, ganhei skill point. Eles fizeram bastante barulho. Ah, não chamou nenhum bicho, vai. Eu pensei que eles fossem chamar algum bicho fazendo barulho. Tá, vamos criar uma base aqui. Única, exclusivamente. Porque quando a gente faz uma base, galera, é o seguinte, o Scan, esse Scan que a base tem, ele faz a base em construir isso aqui. Satellite Uplink. Ele faz a base buscar por coisas em volta. Então é muito bom fazer isso aqui. Living Quartures, eu não sei se vale a pena fazer. Vehicle Bay, eu acho que vale a pena fazer. Store, não. Deixa do jeito que tá. só start a base e caga e faz o satélite. Melhor coisa que a gente faz. Pra cá não tem mais nada. Falta um dia pra parada ficar pronta do Containment pra gente poder capturar os aliens. Vamos vir até aqui? Esse lance de ficar explorando é interessante, galera. É bom caso algum de vocês esteja jogando dar uma atenção a essas paradas. uma macieira abandonada. Testes iniciais indicam que as maçãs são aptas pra consumo humano. E eles foram afetados pelo Pandora vírus, mas parecem normal. Cara. nossa. Não. Eu vou buscar na área. Esquece as maçãs. Material e comida. GG, mano. Conseguimos material e comida. A gente gastou e conseguiu. Vamos dar mais uma olhada aqui. Vamos dedicar esse tempinho pra escanear esse lugar aqui. A melhor coisa... Opa. Minhas sources me dizem que o New Jericho se desenvolveu um novo tipo de APC. Eu espero que eles sejam usarem para lutar os Pandorans, não os seus companheiros. Mas a pergunta real é como você pode ganhar uma guerra se você não entende a batalha? Todos os veículos no mundo não te ajudam se você acolhe às delusões do antigo. Um desplazio de fé de todos os grandes líderes do antigo. Esses anus são inimigos de New Jericho. Esses anus aqui são inimigos desses caras aqui. New Jericho. Eles fizeram uma tecnologia que deixou os caras putos. Mas eu disse que a gente precisa de tecnologia para lutar contra os alienígenas. Então está tudo bem. Ah, descobrimos uma base deles aqui. Vamos descer mais pra cá? Vamos explorar mais essa base aqui. Acho que está bom, mano. Acho que eu posso ir em uma missão aqui, aleatória. Nossa, mas está muito longe, galera. Cara, as missões são muito longe, mano. Que droga. Vamos escanear esse lugar aqui primeiro então, antes de ir em qualquer lugar. Opa! Por trás das muralhas. Ah, descobrimos uma comunidade murada. O que restou de uma comunidade com muros. Tinha uma base aqui. Vamos investigar esse lugar. Conseguimos tecnologia, mano. Eles mataram um a outro por disputa de herança, mano. As torres estão atirando. Ah, mano. Eles se mataram. Caramba. Caramba, que merda. Droga. A Catacombs of Despair. Vamos vir pra essa missão aqui. É longe pra caramba, mas vamos lá. Tomara que não aconteça nenhuma merda no caminho, mano. Alguma missão, alguma coisa vai trigar. Quer ver? Tum! alguma coisa da história. Não, não vai trigar, não. A parada de conter terminamos. Terminamos a tecnologia de conter os bichos. Vamos entrar nesse túnel dessas catacumbas e vamos explorar. Pô, a gente faz isso no próximo vídeo, hein? Dá tempo ainda. Vambora. Beleza, tá todo mundo full HP aqui. O Prophet tá full HP. O nosso shotgun tá full HP. Todo mundo full HP. vambora, galera. Japones idiota, todo mundo. Aí, vambora. Aí sim, hein. É mais um túnel. não, essa não é uma missão, essa não é aquelas missões de ninho, tá, galera? Isso aqui é um túnel. Provavelmente pode, pode ser que tenha bicho aqui. Cara, pra onde é que eu exploro, mano? Tô sinceramente em dúvida agora. Acho que eu vou vir pra cá. Parece um caminho... Será que eu divido o grupo? Será que é inteligente dividir o grupo? Vamos lá. Nessas missões? Não tem nenhum ovo aqui, galera. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vou mover esses dois pra cá. Vou dividir o grupo. Move pra cá. Move pra cá. Move pra cá pra frente. Aqui vem o Fênix. Aqui eles estão. Ah, olha só o que que tem aqui, galera. Tá, eu vou correr pra cá que eu não sou trouxa. Eu vou vir pra cá pras pedras. Opa, tem mais inimigo pra lá. Beleza, maravilha. Foi muito bom a gente ter visto os inimigos aqui, cedo. A ferra. Ferra é... Cara, como que... Aí é foda, mano. Tá, eu preciso... Nossa, que graça, mano. Eu quero me mover. Mas eu vou ficar sem ponto pra atirar. Acho que eu vou só fazer isso aqui. Eles vão atrás do... Eles vão atrás do... Eles vão atrás do personagem. Então eu vou dar Overwatch aqui. A mesma coisa com o Profit. Eles vão atrás do personagem. Eu dou Overwatch aqui. Se passar, vai morrer. Só isso que eu falo. Vamos lá. Vamos ver se eles são inteligentes. A IA do jogo tende a ser inteligente quando tem Overwatch ligado. Ih, ih, ih. Mano. Nem deu tempo da ferra atirar. Acabou? Parece que a atividade... Tem algum bicho em algum lugar escondido se movendo. Nossa, ele parou. Ih, vai tomar. Nossa, mano. Toma. Acabou. Deu super certo, galera. Ih, ainda tinha mais um. Maldito Kakaroto. Errou. Otário. Se eu atirar de novo, eu vou te matar, mano. No próximo turno, se eu for dia da puta. Ih, mano. Ele fez a... Ele fez a fumar... A tinta de pó de lula ali, ó. Eu estou pronta. Tá, vamos pra cá. Está pronto. Está pronto. Você está pronta? Ela disse, eu estou pronta. Então vem pra cá. Vamos pra frente. Vamos dar um dash, mano. Eu não tenho medo. Vamos embora. O inimigo está batendo. Ah, lá na frente. Beleza. Tá, vou fazer o seguinte. Esse aqui é o que bate? Não, ele tem uma sniper. Eu estou sem ponto. Que desgraçado. Volta pra cá, então. Matar esse bicho aqui. Que blau. Ué. Ah, isso é o japonês idiota. Eu pensei que fosse o cara da shotgun. Tá, vamos lá, Prophet. Tá, beleza. Esse bicho está no escuro. Vamos ao quickie aí. Quickie aí. Pra quem não sabe. Precisa de engajar. Reduz o custo do próximo disparo da arma que você tem proficiência. Eu vou atirar na cabeça dele. Target hit. Ficou invisível. É um filho da puta, mano. Essa habilidade dele de ficar invisível é roubada. Será que ele está no mesmo lugar? Ah, não adianta, mano. Tipo, se eu atirar nele é capaz de eu me ferrar. Não! 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 O que é o tiro? O que é o tiro? Mano, tu errou o tiro, cara. Qual o seu problema? Tá, eu vou sair da névoa porque ela atira o willpower do personagem. Ele vai ficando doido ali. Ah, meu Deus do céu. Tá ele aqui e mais outro. Que pariu. Ah, cara. Corre pra cá, então. Meu Deus. Tá cheio de inimigo aqui, galera. Vamos para as coordenadoras. Estamos fodidos aqui, mano. Tá cheio de inimigo. Esse cara aqui vai morrer. Ele tem 17 de vida e vai tomar 20 de dano. Esse cara tá morto. Problemas são os daqui da frente, mano. Ocone pulado. Ah, morreu. Tá, eu preciso fazer com que... Cara, esse personagem não tá no cover. Aí é foda. Tá, eu vou botar ela no cover, a Fer. A Fer vai ficar no cover. E eu vou ter que rezar pra eles matarem o meu personagem ali. Vamos diminuir aqui o Overwatch. Pra pegar só aquele bicho ali. Teuzinho, cara. Teuzinho tá, tipo, muito deslocado. Não faz nada, ele tá longe. A granada não pega do outro lado. Porque tem o teto aqui. Eu vou mover o Teuzinho pra cá, mano. Morreu pro sangramento. Vamos ver quem é que vai... O brucutu ali da cara... Do escudo. Nossa... Destruiu minha barreira. Eu não sabia que esse bicho fazia isso, cara. Oh. Não. Target missed. Ele acertou. Ele acertou o amigo dele, cara. Porra, Prophet. Tu acertou o japonês idiota, velho. O Prophet deu um tiro nas costas do japonês idiota. Ah, não. Não. Droga. Toma. Toma Return Fire, otário. Ih, veio outro, mano. Ah, não. Ah, não. Vai tomar também. Cara, que tirão que ela levou, mano. Tirão de sniper, cara. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só atacar... Sério que eu não tenho range pra atacar a granada lá? Vai tomar a granada, mano. Tô nem aí. Deixar de ser trouxa. Deixar de ser otário. Agora eu vou me curar. Não, não vou. Porque custa dois pontos. Caralho. Ah, vem pra cá. Próximo turno você se cura, menina. A menina tomou tanto tiro que ela ficou torta. As pernas dela estão todas torta. Cara, é o seguinte. Eu preciso me mover, dar um tiro e se esconder. Vamos vir pra cá, vai. Vamos rushar neles. CSGO, mano. CSGO! Matar-me, não, porra. Tudo. Beleza. Reza pra no próximo turno não morrer. Eu estou pronta. Acquiringar um atleta. Pegando o atleta. Eu vou atirar, mano. Não tem o que fazer. Não, não vou atirar, não, galera. Eu vou atirar, não. Eu vou voltar. Eu vou voltar pra cá. A melhor coisa que eu faço aqui é correr. Porque se eu atirar ali, eu vou ficar vulnerável por dois turnos ali. Eu vou tomar tiro na minha cara dois turnos. Nossa, não deu dano em ninguém. Maravilhoso. Aqui. 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 Será que o Profit dá? Boa, deu. Eu vou correr, mano. Eu vou correr pra gente não tomar tiro desses bichos aí. Vou dar o overwatch desse bicho aqui. Quero acertar só você. Então nem adianta vir outro. Ah, tem o Teuzinho, pô. Vai, Teuzinho. Joga a granada. Se ele morrer, é bônus. Não morreu, cara. Perdeu vida, mas não morreu. Nossa, tem um bruto aqui, cara. Vai morrer, vai morrer, pô. Usou o escudo de novo. Bom, filha da puta. Toda vez que tem overwatch, o bicho usa o escudo duas vezes. Nossa. Quebrei a cabeça dele. Ai. Com a cabeça quebrada, ele não cospe ácido. Isso é um bom sinal. Boa. Pegou no escudo. Tá dando certo, hein, galera. Não. Ai. Ai, meu Deus do céu. Mano. Que rajada é essa? Rio de Janeiro. Tá, vamos lá. Vamos se curar. Vou dar o overwatch pra cá, porque se eu andar, eu vou morrer. Como é que tira aqui mesmo? Ai. Aiming. Flow. Vou dizer uma coisa pra vocês, mano. O dano da escopeta nesse jogo é quebrado. Eu nunca vi uma escopeta tão forte quanto essa daqui. Eu vou me mover pra cá. Se o inimigo vier nessa direção... Eu acho que vai ser difícil. Ele vai acertar o meu escudo. Tá, seguinte. A ferra tá escondida aqui. Petralha a ferra. Olha isso, mano. Esse bicho tem uma carapaça ridícula de forte. Ele obriga a gente a mirar em pontos pequenininhos dele. Tem que acertar pontos pequenininhos da vida dele. Vamos se curar aqui com o magic kick. Pra gente não tomar aquele dano roubado que o jogo costuma dar na gente. Não, pera. Undo. Muito. Overwatch aqui. Ahn... Japonês? Pra cá. Porque se o bicho quiser flanquear a gente, ele vai ter que passar por aqui. Nossa. Nossa, não deu dano. Caraca, não deu dano. Será que ele tem uma carapaça roubada? Vamos ver se tá dando aqui a granada. Ou se acerta o teto, né? Ah, deu bastante dano. Caminhou. Morreu. Boa. Não morreu, mano. Ele não morreu, galera. Ainda se curou na fé. É um filho da puta, mano. Esse jogo é roubado. Esse jogo é... Tem umas paradas aqui. Ahn... Eu vou morrer? É sério que o tiro dele atravessou o meu escudo, cara. Isso não faz sentido. Será que eu dou muito dano com a shotgun daqui? Vamos lá. Tô. Nossa, vai morrer. Vamos só pegar esse rival. Toma. Morreu. Tomou dois tiros, morreu. Vou matar você, otário. Ninguém mandou você, otário. Beleza, galera. Deu bom. Por enquanto. Por enquanto, deu bom. A gente agora tem que avançar. Pra onde, eu não tenho a mínima ideia. Se é pro lado... Pro lado não é porque o mapa não abre pra cá. Então é pra cá. Vambora. Ah, meu Deus. Tá, é o seguinte. A fé tem cura? Tem. E cura a fé. Cura que é a melhor coisa que tu faz, menina. Pra cá. Pra cá. Eu vou dar ponto pro cara aqui. Eu vou dar ponto pra ele. Vou dar dois pontos pra ele. Que é o seguinte, cara. Amen. Eu não posso largar um personagem aqui. Meio que... Sem ponto pra usar. Será que eu consigo acertar... O braço dele por aqui? Será? Será? Boa, acertei. Consegui fazer o que eu queria, mano. Vamos avançar. Vamos desbravar a névoa aqui. O que será que tem pra cá, hein, galera? Botando fogos aqui no meu bairro aqui, mano. Do nada faz o barulho de tiro. Maravilhoso. Vou aumentar o cone aqui do range. Vamos mudar o overwatch. Se esse bicho aparecer aqui, ele vai tomar tiro. Mesma coisa pra cá. Se alguma coisa aparecer aqui, tiro. Vou deixar meus olhos abertos. Teuzinho... Teuzinho vai fazer o que aqui? Teuzinho não acerta a tiro, mano. Vem pra cá, Teuzinho. Teuzinho Reborn, vem pra cá. Faça o turno só. Ah... Ah... Mano... Mano... Como que não tá no range do overwatch, cara? Deixou a ferra sangrando de novo. É um desgraçado. No move. O objetivo com certeza é pra cá pra frente, mas, mano, esses bichos são extremamente fortes, cara. A ferra não tem mais kit médio. Ó, o Prophet podia até atirar. Caramba, mano. Não tava no range, cara. Pro incrível que pareça, não tava no range. Se ele saísse um pouquinho da parede ali, ele morria. Vai tomar uma na cabeça, otário. Tá boa a missão. Boa. Beleza. O Prophet e o cara da shotgun param de nível. O que a gente vai encontrar? Aí, Living Armor. O que que é isso? Alexander Dantjev estava... Certamente esteve aqui. Mas ele deve ter saído com pressa. Tem itens abandonados em uma câmera, incluindo uma armadura muito, muito... É enfeita? Ah, é uma armadura viva. Um organismo vivo de bioengenharia que usa tecnologia viva e funcional. Beleza. Catei tudo. Some new helmet, body. Beleza. Peguei várias armaduras, mano. O que que é isso, galera? Vamos refazer os zíquios aqui. Gastou. Cara, seguinte, galera. Vamos em personnel aqui. Que armadura é essa que a gente pegou? Ah! É armadura biotecnológica. Legal. Legal, mano. Vamos equipar a Fer com ela. Olha, Fer. Você parece mais bonita com essa armadura, Fer. Caramba, que armadura feia, mano. Combina com a sua cara. Eca. Vou deixar assim, vai. Qual o problema? Opa, liberamos o ponto aqui pra colocar. Vamos pegar o weak spot. É uma habilidade quebrada, derrubada. Adicionar ponto em força pra aumentar a nossa vida. A gente precisa de HP pra sobreviver os ataques dos inimigos. Nossa, esse cara aqui é novo. Não vou adicionar nada. Esse cara é novo também. A Irina vai ficar sem porque ela não tá lutando. Quem mais? Eu queria adicionar ponto só dos personagens que tão lutando, mano. Japonês idiota? Não, japonês idiota não. Deixa ele assim. Bom, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui, mano. Ah, a gente descobriu essa arma que paralisa os bichos pra poder capturar eles. Bom, no próximo vídeo a gente vai tá capturando um alienígena. Vamos botar pra fazer aqui. No próximo vídeo a gente vai tá capturando um bicho desses aí, beleza? Então, galera. Falou! E aí Obrigado.